Caraca, Felas, olha a grossura desse vídeo. Seguinte, galera, vídeo novo se iniciando, tô indo na área. Tamo aqui analisando o próximo carro que eu vou ter, Porsche Zera. Será que eu vou ter, tiozão? Bom, se você quiser, agora você já pode ter. Pode ter? Pensa no homem-mão de vaca você, velho. Seguinte, galera, 9 horas da manhã, acordei extremamente cedo hoje, tiozão brotou lá na casa. Vamos fazer um treinozão de... Acordei você? Acordou eu, treinozão de... Peitoral. Tiozão, sou agorista. Como é que treinar peitoral com você? Você falou pra mim que eu vou peidar no peitoral. Mas eu trouxe em jejum, né? O que eu ia falar? O canal tá bombando, hein, tiozão? Tá, tá. Caralho, vai chegar no meio rápido. E a galera tá acompanhando, hein? Tá acompanhando. Tá acompanhando. Acho que a galera entendeu o projeto. Entendeu que o projeto, na verdade, é só tirar o pessoal do sedentarismo e botar a pessoa no foco. Resumiu, eu não queria falar isso, mas resumiu. Galera, o nosso trabalho que a gente tá fazendo agora há 30 dias no shape é motivação. Levar a galera pro esporte, levar a galera pra musculação. Tirar a galera do sedentarismo. Tira até das drogas, tiozão. Tira. Eu recebo mensagem. Ontem mesmo eu fui fazer. Ontem, não. Você viu o evento que eu fiz em Mojiguassu? Vi. Um senhor com um filho, eu falo, ó, Toguro, eu tava morrendo, o cara falou que ficou igual a minha mãe, e o cara era pai, usava droga, maconha, tudo de ruim, falou, Toguro, você salvou a minha vida, velho. Um senhor já, e a hora que eu, o senhor, eu não vi o filho dele, cara, a hora que eu olhei com o filho eu quase choro, porque, cara, como que ia ter um pai, eu não tive isso em casa, um pai drogado, um pai bêbado, e nossos vírus conseguimos mudar isso, velho, uma família. É muita responsabilidade. Só quem acompanha o nosso trabalho sabe o quanto isso é importante. Então é isso, tiozão. Mas você vai conseguir manobrar a porra do carro, mano? Tiozão no Pantanal, galera, tamo no Pantanal, você que curte fluxo, eu não vou gravar um clipe de funk aqui, mano, galera, do Pantanal, que é Pantanal, pai. Você falou que aqui só entra com acompanhante, né, sozinho, mano, mas a grossura disso aqui, filhos, ó, caraca, velho. Então é isso, Big Zone novo, te iniciando, tem tiozão, Porschezera, tem like. Tiozão aí, academia de quebrada, academia no Pantanal, bugando, hein, velho, as academia zero aí, no Pantanal, fazer um treinozão aí. Cadê minha raiz, tiozão? Cadê minha raiz. Pesado? A vida inteira eu treino isso de academia. Eu também, eu inicio, né? Nove e meia, galera, que tamanho, ó. Curtiu, tiozão, na quebrada aí? É. Eu fui criado em academia, sim, de bairro. Você viu como a galera é amorosa pra gente? Tranquilo, você viu? Na hora que a gente chegou... A gente vai na academia mais diferente, a galera nem olha. Vem olha nessa cara. Aí sim, tiozão, Porschezona quebrada, mano. Aí, ó, Porschezão. Os caras acham que não é a correria, cara, né? Dois... Um tatuado. Até o pescoço. Até o pescoço. Um velho gangster. Velho gangster, meu amor. Ele tem uma puxada boa. Parece que nem faz barulho, né? Você é do escapamento esporte, hein, tiozão? Hã? Escapamento esporte aí? Não, ele tem um carasopamento silencioso, né? Aqui o bairro se chama Pantanal? Pantanal. Já foi perigoso isso aqui. Já foi mais? Já foi... Não, não é tão, aqui é... É? Tá sificado? Tá sificado. Mas já foi mais. É pra que não tinha controle, já foi tranquilo. Você mora aqui, né? Por quê? Essa é a região, né? Essa é a região. Fazia entrega aqui quando você trabalhava com seu pai? Fazia. Eu fazia os mercadinhos, né? Mas o mercadinho era por conta. Com certeza esse menino tem grande futuro e eu vou ajudar ele. Valeu? Spoiler, spoiler. Acompanha o canal do tiozão. Renato Cariani. O tiozão vai levar o menino pra balada, acompanha aqui. Vai vir vídeo pesado. É não, né, tiozão? Manda spoiler aí, mais ou menos, só pra galera acompanhar seu canal. Que dia sai esse vídeo? Já tem data? Essa aqui sai. Essa semana. Sábado. Sábado. Então acompanha o canal do tiozão. Acompanha o tiozão na rede social. Só pô lá. Cariani, Gnomo, Maurício. Você parece o Daburá, sabia? Já falaram isso? Quem? Daburá. É Daburá. Da Dragon Ball. Depois você pesquisa. Vou mostrar agora. Vou mostrar. Tamo junto. É nóis. O tiozão vai tomar banho. O que é isso aí? Camisa Polo de mil reais? Não é isso mesmo? Que marca que é? Mil e oitenta. O que é? Mil e oitenta. É não, pô? É. Mil reais dessa polo? Mil e oitenta. Tá zoando, tiozão. Mas aí é pra trabalho, né? Aí é outro Renato Cariani. Mil reais dessa polo? É, não é um youtuber. Aí é outra. Mas é sério mesmo? Mil reais não, né? Eu acho que é na casa de uns oitocentos mil. Não, pô. Qual a chance? Mas aí é o diretor de uma... Mas aí é o diretor de uma fábrica, né? Outro personagem. Vai de regata, pô. Tá no chip, pô. Lá na reunião. Chegar pra uma reunião de trabalho. Você tá shapeado, velho. O gombo. Saca marmita fedida. Saca marmita fedida. Mas depois você vai ver eu saindo com a roupa. Vamos ver. Do que é isso aí? Esse é o tiozão marombeiro youtuber. É empresário. É empresário ainda. É outro cara. Bolsinha da integral. Bolsinha da integral. Ó, marmitinha, mamadeira dele. Adidas, pô. Um litro de BCAA. Vamos ver como ele vai se transformar aí, Amari. Vamos ver. Você vai ver na hora que eu sair daqui. Parece a boneca, pai. Tá passando batom. O que que é? É Outfit, tiozão. Olha o título do vídeo. Outfit do Renato Caliani. Quantos doll. Quantos doll. Então, aí, com a editor aí do tiozão. Só na edição, pai? Caralho, então. Vou trazer as coisas aí pra brincar um dia aqui. Ah, dá pra fazer. Na verdade, eu vou desmembrar esse computador, né? Em três computadores, pô. Ah, vai desmembrar? Vou desmembrar. Outfit. O que que é isso aí, pai? Olha lá. Caraca. Quantos doll a camisa? Cem doll? Não, agora é outra pessoa, né? Agora... Relogião Invicta. Relogião Invicta. Coleção Spider-Man. Tem Edomia-Aranha? É. É coleção Spider-Man Invicta. Ah, esse aí eu acho que é um relógio de uns... Quatro pau, cinco pau. Tá. Calça. Nem sabe. Calça... Morundada. E essa bota... Carminho. Calça Carminho. E essa bota de cowboy, cara? Essa bota... Não, essa bota... É Steve Madden. É caro? É americano, é boa. Sem doll. Essa bota... 250 dólares. Caraca. Mas eu gosto de bota, né? Dá pra ir pro Vila Country, velho. Dá pra ir pro Vila Country? Dá. Eu tô me tiro pra trabalhar ou pro Vila Country? Vila Country, velho. Caraca, dá pra ir pro rolê, velho. Vou trabalhar. Pegar as novas ainda. Mas o shape, a jovem... O shape valoriza na camisa. Valoriza pra caralho, né, velho? Se botar essa camisa aí, porque ele tá de polo. Parece um... Volta lá. Volta lá. Volta lá. O entregador de pizza de polo e aqui tá o tiozão shapeado, velho. Caralho. Eu vou trabalhar. Correria? Correria. Isso aí, Felaz. Veio, gravou. Nove horas, duas horas de trampo. Vai com a mamadeira dele. Suplementinho. Suplementinho. Isso aí, mano. Se inspira em pessoas de sucesso. Não sucesso financeiro, mas sucesso de vida, mano. Financeiro também, né? O cara tá de Porsche, velho. Chama. Escolha, né? Lembra do que nós falamos no começo do vídeo? Sucesso é uma decisão. No seu vídeo, né, tiozão? Essa é minha vida. Tá no vídeo dele, vai sair. É. Minha vida é essa. Muito trabalho, pouco. Aqui tem aminoácido essencial. Amino Heart. Com creatina. Na mamadeira, né? Na mamadeirinha. A gente usou aquele cara velho bebê, né, mano? Na mamadeira, velho. Mamadeira. Que cor que é o azul do carro dele? Azul bebê. Azul bebê mesmo. Quem não gosta, né? Então é isso, galera. Também tô correria, vou correria. O que eu comprei pra pôr a moto na Montana? Ela chegou hoje na Montana do Derrota, que tá lá em casa. Mas eu vou comprar até a Montana. Caraca, vai ter fudido tanta coisa o investimento. Vai pra colocar na... Na traseira da Montana. Deixa eu ver esse aqui, ó. Olha lá, velho. Esse é cheiroso, hein? Caraca, velho. Ó o que chegou pra nós. Aí eu que comprei, galera. Não é parceria nenhuma. A H4, a Superled. Da Tiger, né? Vou levar lá no Andinho. Andinho que cuida dessa parte minha aí de moto. Mano, aqui em casa é meio estranho, tá ligado? Tipo assim, eu... Tudo que eu... Eu percebi que eu que tenho que fazer tudo, sabe? Tipo, eu deixei a moto na rua. E eu pedi pra alguém guardar a moto, né? Chegou aqui. A moto tava aqui guardada, mas o capacete molhou. E a chave também molhou, né? Então choveu. Não sei se tem BO, deixar a chave molhada. O capacete acabou molhando, né? Todo molhado, velho. E tipo, se não for do meu jeito, então a maioria das coisas eu realmente tenho que fazer, tá ligado? Pra não ficar desse sentimento, pô, fizer errado. Que ainda sou o culpado, sabe? Você ainda pediu, né? Então eu realmente tenho que fazer tudo aí. Correr atrás de... Se eu quero do meu jeito, eu tenho que fazer. Mas, pô, molhou o capacete e a chave ficou nela molhada, velho. Nem sei se vai zoar, porque ela é toda elétrica, essas motos aí, né? A parte bem cuidada... Tem que tomar muito cuidado, velho. Ó, galera. As coqueteleiras novas que já estão todas cadastradas aí no site, ó. Olha só do YouTube, mano. Pesado, eu sei que curte o canal. Tá R$14,90, viu? É mais barato que as outras. Pra vocês poderem aí... Tá uma divulgada também. Com bruxa. Olha as bruxas. Olha isso aqui com a chance. Mano, olha essa linha reta. Pra você que tá no foco, velho. Ninguém vai entender nada, mano. É linha reta, velho. Olha essa. Não roube minha brisa. Linha reta. Não roube minha brisa. Com a chance de bater. Olha lá. Não roube minha brisa. Todas as coqueteleiras que forem. Todas as vendas do site. Utilizado o cupom oportunidade. Vai te dar o direito, né? De você participar de um sorteio. Que vai ser realizado nesse mês, né? Então, todas as pessoas nesse mês. Que utilizarem o cupom oportunidade. Vai ter 10% de desconto. E além disso, vai estar concorrendo. Há uma semana. Um, dois dias, né? Vai depender da sua agenda aí. Pra você passar. Aqui na Casa Maromba. Tudo pago. Desde passagem, Uber, comida, rolê, balada, treino. Ainda vai receber um kitzão. Então, oportunidade, né? Que vocês têm aí de participar. De estar na casa. Com custo zero. E uma concorrência bem baixa também. Porque vocês só serão válidas as pessoas que utilizam o cupom. E que comprou no seu site, né? Site de venda de roupas. Aí tem várias. Olha essa regata aqui pesada. Pesada de mire, velho. Essa aqui eu achei top, mano. Essa regatinha de mire aqui. Segura aí, Lucas. Pesada, mano. Ó. Pesada. E tem meus shorts também, ó. Essa cor. Olha essa cor de shorts. Olha essa aqui também. Então, acompanha lá no sitezinho. Tem essa aqui também. Pega essa aqui. A bruxaria bateu. Ó. Beijinho em bruxaria. Pesado. Então, cupom oportunidade. Te dá 10%. E dá a oportunidade de você estar presente com a gente aí. Na casa maromba. Galera, olha o que chegou pra mim aqui. Dois pré-treinos. Do site ipumpshop.com Tá rolando ainda. Acho que eu vou pedir pra galera colocar o cupom toguru lá, mano. Pré-treino importado. Sabor So Green Apple. E melancia, pai. Acho que chegou o capacete aí pra mim, né? Chegou, pai. Vou usar só esse capacete aí, ó. É nóis. Olha que chegou pra nós aí, galera. Eu utilizei uma TKT-X ontem. Não curti. Não sei se eu apliquei errado, né? Essa foi a TKT-X que eu utilizei na minha tatuagem primeira. Não senti nenhuma dor. Não é TKT-X, mano. Vai do ambiente onde você faz. Aqui no queixo pegou. Aqui no outro onde eu fiz tatuagem não pegou. Não sei o que é, mas eu não faço sem, velho. Então, TKT-X é uma pomada que eu utilizo pra fazer tatuagem pra não sentir dor. E eu tava sem fornecedor, né? Até esses dias fiz uma compra no fornecedor. Não curti. E essa eu fiz na minha primeira compra. Mandei mensagem. O cara falou, mano. Vamos fazer a parceria. O cara mandou pra nós aí duas TKT-X. Normalmente eu utilizo uma TKT-X e dá umas cinco tatuagens, tá ligado? E? Só precisa aí, rapaziada. Só chamar a nós. Rapaziada, o Instagram aí é tktx.semdor, certo? Manda pra todo Brasil. É, quem precisar aí é só chamar, mano. Só cola, dá pra pegar na goma lá? Tô em qualquer lugar, rapaziada. É, nas estações também é só dar um salve, ele também entrega, entendeu? Tem estoque lá? Mano, estoque agora. Eu tenho laranja e dá verde. Eu gostei a verde, mano. Eu tô mais trabalhando, o povo tá sempre gostando, então só chamar aí, certo? Certinho? Rapaziada, nesse vídeo aqui também já vou englobar, mano. Tá rolando um desafio. Na realidade eu vou fazer um vídeo específico disso. Desafio dois mil reais. Então eu vou reunir todas as pessoas que tem cupom. Tá vendendo lá, Tartaruga? Tá vendendo. Só que eu não vejo ninguém postando, velho. Que isso, eles postam direto. Oi? Deixa eu corrigir, eu não vejo. Espera aí. Eu vejo poucas pessoas. Não. Ó, sério, tá na pegada, assim, de gnomo, ó, gnomo. Mano, tá vendo aí, pai? Então, na realidade, galera, fora o cupom Oportunidade, tá rolando um sorteio onde quem vender mais cupom... Tem até uma muralha lá, né, pai? Tá. Tem que falar da promoção que tá rolando, né? Já tô começando a postar, né? Eu tô ligado aí, né? Tô vendo lá. Da promoção pra passar uma semana na casa. Ah, o dele também é válido, né, pai? Explica aí pra galera. É o seguinte, galera. O Toguro lançou a promoção aí. Não importa o lugar onde você more, beleza? Você vai vir aqui na Casa Maromba. Tudo grátis. Tudo grátis. Vai passar uma semana treinando comigo, eu passando sua dieta. Eu levando você pro aeróbico. É fácil. Vai no Shape Inexplicável. Eu vou criar um cupom pra cortar esse cabelo, velho. Eu vou te dar a moeda pra você fazer isso aí, pai. Deixa eu te dar a finalizar, caralho. Vai no Shape Inexplicável, galera. Pra participar é fácil. Comprar qualquer coisa, né, Zazinho? É coisa. Qualquer coisa, o cupom Muralha. Com letra maiúscula. Porque a galera, meu irmão, não sabe o que é letra maiúscula, rapaz. Beleza? Então é isso aí. Não perde a promoção. Uma semana com tudo pago aí pelo Toguro, viu? É nóis. Eu tenho que raspar esse cabelo do... Quanto tem que vender? Não sei. Acabou essa promoção. Quanto você quer pra raspar o cabelo? Nem que eu compre... Eu vou, eu vou, eu vou, a motinha daquela ou eu raspo? Você raspa? Eu raspo. Eu vou fazer umas ligações ali. Eu raspo a motinha. Eu vou fazer uma... Ah, sim, eu tenho que ser assim. Isso. Boa. E o bigode raspa tudo. Raspa tudo. A sobrancelha errou. Eu vou pesado agora, viu? Vamos ver o que vai dar isso aí. Então é isso, galera. Chegou o pré-treino, chegou o TKTX sem dor. Vou deixar o WhatsApp, o Instagram da rapaziada aí. Mano, eu utilizei, funciona. Lembrando aqui, mano, algumas partes realmente na panturrilha. Não sei se a do antigo fornecedor eu utilizei errado. Mas todas as outras funcionam e eu uso. Galera, colei no cartório pra fazer minha transferência, né? Primeiro eu tenho que reconhecer firma. E depois mandar pro despachante, né? Então já tô fazendo isso hoje. Bem corria, bem tomando tia. Fica com filas e tá aqui já. E eu tenho que colocar ela mais de lado, mano? Não, pai. XJ-teira, a galera sabe que é XJ, nós vamos gravar ela lá. Mas eu preciso entender, mano. Você quer sortear uma XJ? Como assim? Explica aí o resumo. É porque assim, mano. Essa moto é a minha e do meu irmão. A gente era novo, queria comprar uma moto e tal. Você tá com o tempo com ela? Estamos com ela faz seis meses. Menos de um ano, eu acho. Mas é sua? Tirou zero ou...? Não, eu tirei com... Peguei com 5 mil km e tá com 12. Agora, mas tá zero. Tá lento. Tem slider, retrovisor, manopla, escapamento. Mas você não vende iPhone, pai? Você mesmo, né? Não, vende iPhone. Só que é o seguinte, pai. O que acontece? Meu irmão é um cara muito chato, pai. Ele pega a moto, eu vou dar uma volta, dou uma volta e tal. Primeiramente, só eu coloco gasolina. O cara não põe gasolina. A Norte anda ali, anda. Mas ele vem lá, ele fica esfregando a moto, sei o quê. Se eu chegar com a moto lá, tiver uma... Puta que pariu, se liga quem chegou, pai. Eu saio fora sem ele, tá ligado? Pai, cuzão, eu falei pra você esperar a minha moto aqui, mano. Pai, a moto é mais minha que sua, tio. Para de ideia, mano. Qual foi, pai? É porque, mano, eu falei, então, mano, vai rifar a parada, cada um pega a metade, eu compro uma... E pra sortear, sortear? Sortear a parada, eu vou pegar a metade, você pega a metade, cada um compra uma 300 e vira, mano. Porque não dá, pai. É muito trampo, mano. O bagulho sempre... O moleque sempre dá problema, ó. Sempre dá problema. E agora ele tá tomando os bagulho, tá mais pá. Aí que acontece, já quer... Já vai querer desenrolar diferente. Não vai fazer rodo não, pai. Entendeu, moleque enjoado, né? Tá bravão, tá bravão. Mas assim, foi o que eu falei, na hora de colocar gasolina, ele não quer. Na hora de pagar IPVA, não quer. Só quer usar a moto, pai. Falei, vamos quebrar isso aí, então. Tá bravão, velho. O que ele meteu no cabelo ali? Mano, não sei. Tá bravão, vai subir aí. Então, mano, é que agora tá um pouco mais forte também, se você quiser ficar até um pouco mais na frente pra ele também não... Ele tá tomando os bagulho? Tá tomando os bagulho, como ele vem, ó. O moleque pareceu. Ô, maluco, o que que ele tá falando aí pra vocês, mano? Ele tá falando que vai rifar, rifar não, sortear não. Sortear a moto? O bagulho é meu, não autorizo, mano. Qual que é a fita? E aí, pai? Não autorizo, você não paga os bagulho, não paga as minhas, não paga nada, eu vou... Vai sair na mão. Aqui dentro da casa do mano, aqui do Toguro, pai. Não, pai, o sistema é sortear, mano. Cada um fica com a sua parte da moto. E quanto vale a moto? Ah, essa moto aí vai nos 32, 33, como eu falei, pai. Ela vai meter um sorteio aí, eu nem tinha falado pra ele. Que bagulho de sorteio, mano? Tá louco o bagulho? Quem quiser essa moto aqui é 32 mil na minha mão, eu vou rachar com ele pra dizer que eu tô louco. Ela vai sortear por quê, mano? Porque não quer dor de cabeça, o moleque... E por que é um sorteio pra participar? A gente criou uma página... Já criou a página. Criou a página. Caralho, já tá com os bagulhos tudo pronto, a moto é minha, você nem me falou nada, pai. E se quer, irmão, por isso que a gente fala, o golpe, o bote, vem de onde você menos espera, dentro da sua casa, da sua família, pai. Não, mas suave, eu segui a página, sorteio justo, vai ter o pessoal, os patrocinadores lá pra participar. Já tá participando, você vai soltar, a pessoa já pode começar sorteio justo, começo de março, você vai soltar a parada e... E alguém vai ter que... Caralho, seu último a saber desse bagulho, o bagulho que é meu, mano. Alguém vai me livrar dessa situação, porque o moleque, mano, chatinho... Os caras falaram que você ficava chateado aí, pai. Não, porque assim, mano, ele quer dar... Ele nunca deu um banho na moto, pô, e daí eu vou lá, dou um banho, passo um pretinho, deixa o bagulho brilhando, ele vai lá e toma uma chuva com o bagulho. Eu ponho a gasolina e ele lava, pai, metade e metade, hein? Aí não é sociedade, não, não quero saber desse sorteio, não, pai. Tô fora, mãe, só quero meu dinheiro. Vamos lá ver, vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver, vamos mostrar pra rapaziada. Xijoteira, pai. Será que cadê a chave pra ligar aqui? Bom, então qual que vai ser o esquema dele? Eu não tava afim, mano, mas já aqui... Metade de mim é metade sua, vai fazer o sorteio lá e... Mas cadê? Não vi nada ainda aqui na minha mão. Final de mês, o janeiro eterno não acabou ainda, mano. Será que pode ligar, pai? Vizinhança não incomoda, não? Porque tem barulho, barulho aí. Vem cá, pra você ver só o tamanho do escapamento dela. Pra o pessoal ver. Ó, mostra aqui também o slider, aquele que rola, o mais caro que o rolamento, ó. Protetor de óleo, protetor de motor, protetor daqui de trás. Mano, aqui, ó. Manopla, retrovisor. E agora, né? Preparado? Análise, o trampo é da onde, hein? A cala. Parceiro, o Kleber, a cala. Pesado? Tá pesado. E o ouvido? O bagulho é o seu ouvido, mano. Nem aguenta ficar perto, não. Mas você tá de acordo com o sorteio? Mano, agora... Mas não, mas sabe qual é, pai? Só de kit, escapamento, foi mais 5, 6, pai. Vale 38 essa moto aí. 2017, ABS. Vem cá, pessoal, viu, ó. Ó, já vai com... Tem que botar bala, ó. 12.000 km. E a ABS, viu, aqui, ó. Mostra aqui, ó. A ABS que é importante nessas motos, né? Moto 600 tem que ter a ABS pra dar segurança, né? Então, vamos ver. Elas já ficam aqui, já? Já pode ficar aí, pessoal. São Paulo, nós entrega ela? São Paulo, nós entrega. Vai mutirão, umas 10, 15, 20 motos. E se o cara ganha lá da Bahia, como é que vai fazer? Aí, mano, o cara tem que vir buscar, né, pai? Tá ganhando. Uma moto de 35 conto, gasta 500 a passagem. Ou senão, desconta, pô. Nós tiramos escapamento, nós tiramos manopla. Então, é o seguinte, rapaziada. São Paulo inteiro, os caras entregam. Vão entregar. Fora de São Paulo, os caras vêm buscar. Vem buscar, vem ver. Faz alguma coisa. O pessoal paga o frete pra levar, alguma coisa, pô. Mas a moto tá aí sorteada. Ó, e outra coisa que eu falei pro Toguro, ó. IPVA 2020, licenciamento, zero. Então, é isso, galera. Eu vou resumir as minhas ideias aqui fora das câmeras. E já segue aí o Instagram, que vai ser... Eu só vou ver a data que eu vou postar no meu Instagram. E acompanha. Vamos ver, deixa eu testar isso aí, né? Vai dar uma volta, bai? Também não dá pra sortear qualquer coisa na página, né, pai? A bagulha tem que ser procedente, né? Que é isso, pai? Que XJS, hein? Quem ganhar isso aqui, fio, cê é louco, mano. Isso aí não tem jeito, né? Olha como ele vem. Galera, tô finalizando esse vídeo, né? Vai ter o sorteio da motoca dos meninos. Acompanha o Instagram pra você participar. Antes disso, vai ter sorteio de iPhone. Nossa, sorteio pra caralho pra vocês. Vocês seguem o Instagram deles, o Sorteio Justo. E já segue todas as pessoas que a página segue, né? Enquanto isso, galera, eu tô... Eu tive problema com a minha carta já tem um tempo. Tava no advogado, né? Ganhamos a causa e agora a gente vai finalizar, né? Com você, Letícia. Você mesmo que vai... Comigo mesmo. Você que vai resolver essa parte? Sim. A partir de 19 já vamos zerar tudo. E não vai essa CNH aí. É nóis. Galera, você que tá com qualquer tipo de problema da CNH, caçada, que problema você resolve aí? Suspensão, caçação, recurso de multa, reabilitação, primeira habilitação, tudo. Tudo em relação à CNH. São Paulo ou Brasil? São Paulo. São Paulo inteiro, Praia Grande, ou não? Isso, tudo. Campinas? Sim, Sorocaba, Mogi, tudo. Então, galera, eu vou deixar o WhatsApp da Letícia aqui. Vocês entram em contato com ela, vêm pelo Toguro, já vai... O que eu mais tive dificuldade antes de procurar o meu advogado, né? Era as falsas pessoas, né? Então, já paguei duas pessoas e tive problema com as duas, né? Mas esse foi o meu advogado que me orientou. Já entrei em contato com várias pessoas que ela já fez e resolveu. Mas tamo junto. Você que tá com problema na habilitação, chama, resolve, sem problema. Se é nóis, vou finalizar esse vídeo e vou iniciar o outro.